Jesus curou dois homens violentos, expulsando o demônio deles para uma manada de porcos. Ao saberem disso, as pessoas da cidade toda saíram ao encontro de Jesus e pediram-lhe que se retirasse da região deles. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Logo que Jesus chegou na cidade, pediram-lhe que fosse embora, como se Jesus tivesse causado muitos problemas para eles. Hoje, às vezes, acontece a mesma coisa. Não queremos nos aproximar muito de Deus para que Ele não nos peça conversão, pois preferimos continuar com alguns pecados numa vida medíocre. Pior ainda, quando por algo sem importância, como foram os porcos, que na época não tinham valor, mandamos Deus embora e ficamos expostos ao demônio. Amém. 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 Amém.